Por favor, já deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho. Muito obrigado. Em meio a polêmica envolvendo atores, o sétimo guardião terá um serial killer que fará várias vítimas e promoverá assassinatos misteriosos nos próximos capítulos. A fase de mortes misteriosas está prevista para atingir a novela das nove da Globo a partir do dia 3 de abril. Vai haver sangue. A partir do capítulo 123 um serial killer começa a atacar em um sétimo guardião, faz várias vítimas e Serro Azul nunca mais será a mesma. Anunciou o autor da trama em seu perfil. A reviravolta acontecerá para movimentar a trama das 21, que entra na sua semana do capítulo sem com audiência insatisfatória e sofrido com a falta de repercussão, já que o telespectador não comprou o casal de mocinhos formado por Bruno Gagliasso, Gabriel, e Marina Rui Barbosa, Luz. O anúncio da chegada de um serial killer a história, no entanto, chega num momento em que o sétimo guardião vive uma crise nos bastidores, com crises e desentendimentos entre Marina Rui Barbosa com atores José Loreto e Bruno Gagliasso, causadas após a polêmica separação de Débora Nascimento. Nas redes sociais, alguns telespectadores já pediram até que o autor use o killer para matar os personagens de Gagliasso e Loreto, que atualmente vivem uma disputa pelo amor da mocinha de Marina, apesar do clima ruim nos bastidores. Valentina, Lilia Cabral, dará uma dissopia de outro lado do paraíso em O Sétimo Guardião. Isso porque ela tentará matar sua rival como uma tesoura. A megera tentará dar um fim em Laura e Ana Lavigne, de novo na trama. A jovem enfrentará a vilã e alertará que o sofrimento dela será eterno. Isso acontecerá depois de a moça ressurgir, fingindo para o pai, Olavo, Tony Ramos, estar grata pela empresária ter salvado sua vida, após cair da escada. Reencontro de Laura e Valentina, as duas se reúnem novamente, Laura, com um colar cervical, irá ao quarto de Valentina, que insinuará que a filha de Olavo não tem condições de conversar por ainda estar se recuperando. Da raiva que tenho por você ter tentado me matar, disso eu não vou me recuperar nunca nem quero. Disparará a Patricinha. Sem vergonha, a malvada declarará que seu erro foi não tê-la matado de verdade. Neste momento, pegará uma tesoura e mirará no peito da garota. Laura ficará imóvel e falará que ela está blefando. Você não tem mais cartas na manga. Ficou isolada. Você sabe que, se me matar, Gabriel não vai te visitar na cadeia nem ele nem ninguém. Bradará. Valentina pressionará a tesoura no peito da Ricuinha, contudo desistirá. Você merece a cadeia. É só eu te denunciar por tentativa de homicídio. Quando souber que você me jogou da escada, meu pai chama um juiz amigo dele, Sampaio depõe como testemunha e adeus, Valentina. Dirá a jovem. A ímpia afirmará que o plano da outra é bom e quer saber qual o interesse nisso tudo. Quero saborear cada segundinho do seu suplício, revelará a Laura. A ímpia afirmará que o plano da outra é bom e quer saber qual o interesse nisso. A ímpia afirmará que o plano da outra é bom e quer saber qual o interesse nisso. A ímpia afirmará que o plano da outra é bom e quer saber qual o interesse nisso. A ímpia afirmará que o plano da outra é bom e quer saber qual o interesse nisso. A ímpia afirmará que o plano da outra é bom e quer saber qual o interesse nisso.